Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que o Senhor já nos deu a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, bom dia, bom dia igreja, bom dia povo de Deus, bom dia família, recebam a paz do Senhor Jesus, ótima terça-feira para vocês, hoje é dia 15 de agosto e nós celebramos ao Senhor mais um dia, pela vida, pela saúde, por tudo quanto o Senhor Deus tem nos concedido. Graças a Deus, quero deixar o versículo para vocês em Salmos 32, verso 8, Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus quer guiar você, Deus quer guiar sua família, Deus quer guiar a sua alma, Deus quer guiar a sua casa, Deus quer guiar o seu coração. E aqueles que são guiados por Deus nunca serão envergonhados. Ore comigo, vamos falar com Deus nesta manhã e depois da oração nós teremos meditação da palavra de Deus. Senhor meu Deus poderoso, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de graça, nós pedimos neste momento Pai o perdão dos nossos pecados, nós pedimos neste momento o perdão das nossas falhas, o perdão das nossas fraquezas, o perdão dos nossos pecados, nós pedimos neste momento Pai o perdão de todas as nossas vaidades, do nosso orgulho, do nosso eu, perdoa Senhor os nossos pecados, perdoa Senhor as nossas falhas, perdoa Senhor as nossas fraquezas, perdoa Senhor as nossas vaidades, perdoa Senhor as nossas iniquidades. Meu Deus nos perdoe agora, para que essa humilde oração, ó Pai, não seja impedido de chegar ao trono da graça, para que essa humilde oração Senhor, não seja impedido de chegar aos céus, eu te peço neste momento o teu perdão, eu te peço neste momento a sua misericórdia, eu te peço neste momento Senhor a tua graça, Senhor, perdoai Senhor as nossas fraquezas, perdoai Senhor as nossas dívidas, perdoai as nossas iniquidades, perdoai as nossas vaidades, perdoai o nosso orgulho, perdoai o nosso eu, perdoai Senhor as nossas palavras, perdoe meu Pai o que nós temos falado, o que nós temos praticado, perdoai Senhor as nossas fraquezas, meu Deus neste momento de oração, eu peço ao Senhor a tua ajuda, neste momento de oração, eu peço ao Senhor a tua força, porque a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a força da nossa salvação, meu Deus, coloca sobre nós o teu ânimo, para que possamos nos animar, coloca sobre nós o seu ânimo, para que possamos ser fortalecidos na sua graça, fortalece-nos no poder do Senhor, fortalece-nos na autoridade do Senhor, fortalece-nos na unção do Senhor, fortalece-nos na autoridade do Senhor, fortalece-nos na graça do Senhor, está escrito, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, Senhor nos revista neste momento, nos revista nesta hora com o teu poder, nos revista esta hora com a tua graça, nos revista esta hora com a sua autoridade, um dia o Senhor encheu os seus discípulos, e o Senhor disse a eles, e recebereis poder e virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, Senhor nesta manhã, derrame o teu Espírito sobre esta pessoa, derrame o teu Espírito sobre esta mulher, derrame o seu Espírito sobre este homem, derrame o seu Espírito sobre esta família, derrame o teu Espírito sobre esta jovem, derrame o seu Espírito sobre este rapaz, derrame o seu Espírito sobre esta pessoa, derrame Senhor o Espírito do Senhor, o Espírito de vida, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de temor do Senhor, esta pessoa meu Pai, que ela sente uma fraqueza tão grande, fraqueza para orar, fraqueza para jejuar, fraqueza para se consagrar, esta pessoa que sente meu Pai, um desânimo, Senhor que muitas vezes quer lhe dominar, nós te pedimos neste momento, arranca esse desânimo desta pessoa, arranca esse cansaço desta pessoa, arranca meu Pai, essa fraqueza desta pessoa, arranca meu Pai este desânimo e este cansaço, que o Senhor venha neste momento meu Pai, a operar na vida desta pessoa, a operar meu Deus no lar desta pessoa, a operar meu Deus na família desta pessoa, opera neste momento meu Pai, repreendendo todas as setas malignas, repreendendo todo o desânimo, demônios que vêm para levar a energia desta pessoa, demônios que vêm para tentar levar as forças desta pessoa, espíritos malignos que vêm para tentar tirar o ânimo, a paz, a alegria, a felicidade, Senhor que neste momento, esta pessoa seja revestida de força, esta pessoa seja revestida com a unção de ousadia, esta pessoa seja revestida com a unção extraordinária, é o Senhor meu Pai, que encontrou Elias e o fortaleceu, foi o Senhor que fortaleceu meu Pai a Moisés, quando Moisés estava exausto, foi o Senhor meu Deus, que fortaleceu Elias a Moisés e tantos homens na Bíblia, em seu momento de dependência, em seu momento de limitações, existem pessoas nesta manhã Senhor, que já não suportam mais este problema, já não suportam mais esta enfermidade, já não suportam mais ó Pai, esta perseguição, não suportam mais esta humilhação, mas eu creio meu Pai, eu creio meu Deus, que o Senhor é aquele que vai levantar o caído, que vai fortalecer o fraco, que vai alegrar o que está triste, que neste momento, a mão amiga do Senhor, levante este homem, a mão amiga do Senhor, levante esta mulher, a mão amiga do Senhor, levante este jovem, a mão amiga do Senhor, levante esta pessoa, levanta meu Pai com o seu poder, levanta meu Deus com a sua graça, repreenda esta frieza, repreenda este cansaço, repreenda este desânimo, esta pessoa que está tão abatida no Espírito, Senhor que não tem ânimo para conversar, não tem ânimo para levantar da cama, não tem ânimo Senhor para fazer as suas atividades, nem para arrumar a sua casa, nós repreendemos agora, este demônio de cansaço, este demônio de fadiga, este demônio que deixa esta pessoa exausta, nós repreendemos neste momento, esta obra maligna, que faz essa pessoa perder o foco, que faz essa pessoa perder o ânimo, que faz essa pessoa perder a coragem, que faz essa pessoa perder a paz, saia daí agora Satanás, saia daí agora, você que vem em sonhos, você que vem através de pesadelos, você que vem por obras mandadas, meu Deus, toca no corpo físico, arranca essa fadiga, arranca esta anemia, arranca esta sinusite, arranca esse problema com asma, arranca meu Pai, essa dor nos ossos, arranca esse atrofiamento dos nervos, meu Deus, toca na saúde dessa pessoa, esse que tem problemas com pressão alta, esse que tem problemas com pressão alta, esse que tem problemas na tiroide, esses que tem problemas de coração, meu Deus, toca nesta manhã, e arranca essa doença, toca nesta manhã, meu Pai, e arranca essa enfermidade, pois está escrito, eu sou o Senhor que te sara, o Senhor é Jeová Rafa, o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que sara, venha curar neste momento essa pessoa, arranca essa enfermidade, arranca essa doença, arranca este mal no organismo, arranca este mal na saúde, arranca este mal no corpo, arranca este mal na mente, arranca este mal que está, Senhor, querendo destruir esta pessoa, cura essa irmã agora, essa irmã, meu Deus, que trabalhava e hoje não trabalha mais, essa jovem que estudava e hoje não estuda mais, esse rapaz que outrora fazia curso e hoje não faz mais, meu Deus, repreenda esses bloqueios, porque sabemos, meu Pai, que é o diabo que traz a miséria, é o diabo que traz, Senhor, as mortes, é o diabo que traz os problemas, é o diabo que traz os bloqueios, é ele que traz as confusões, mas nós cremos neste momento, que o Senhor com a sua graça, o Senhor com a sua misericórdia, pode repreender toda a casta maligna, pode repreender toda a casta do adversário, meu Deus, coloca a tua bênção agora, aonde essa pessoa estiver, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus, vai trabalhando, vai agindo, Senhor, vai agindo, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, ó Deus de glória, Senhor, eu te peço agora, eu te clamo neste momento, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, peleja agora por essa família, peleja agora por este lar, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, vai operando agora, vai agindo, Senhor, agora, que o Senhor venha quebrar todas as cadeias, que o Senhor venha destruir, ó Pai, todos os laços do adversário, Senhor, destrói este laço, que está tentando envolver o filho dessa irmã, destrói este laço, que está tentando envolver a filha dessa irmã, destrói este laço, que está tentando envolver, sim, meu Pai, o marido dessa irmã, tem misericórdia agora, tem de compaixão agora, tem de compaixão, ó Deus de mistério, ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, ajuda esta pessoa, ajuda esta família, ajuda este lar, eu te peço, visita, Senhor, visita esta casa, visita este lar, visita, Senhor, esta família, visita, meu Pai, esta pessoa, que o Senhor venha desfazer todo impedimento, que o Senhor venha desfazer, meu Pai, toda barreira, ajuda esta pessoa, ajuda, Senhor, este lar, ajuda, Senhor, esta família, meu Deus, que o Senhor possa estender as Tuas mãos fortes, estender as Tuas mãos maravilhosas, Pai, vai quebrando hoje as correntes que prendem, vai quebrando hoje as correntes, ó Pai, que está prendendo esta pessoa, nos vícios, no álcool, no crime, em qualquer outra atitude, meu Pai, repreenda nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Deus maravilhoso, ó Deus de poder, trabalha, trabalha nesta vida, trabalha neste lar, trabalha neste casamento, trabalha na vida espiritual desta pessoa, trabalha, Senhor, na vida material, trabalha na vida sentimental, Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a cada pessoa, que o Senhor venha desfazer todo o mal, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó meu Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa visitar esta pessoa, que o Senhor possa visitar esta família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, eu te clamo neste momento, eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha desfazer todo o impedimento, que o Senhor venha, meu Pai, repreender todo o mal, que o Senhor possa visitar esta casa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa visitar a todos, meu Deus, que o Senhor possa trabalhar, repreenda os laços de Satanás, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar hoje esta mulher, Pai, que o Senhor possa visitar esta casa, repreender todo o impedimento, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai visitando agora, a vida profissional desta pessoa, a vida espiritual desta pessoa, visita Senhor esta casa, visita Senhor este lar, repreendendo os embaraços, repreendendo as doenças, repreendendo todo o mal estar, essa pessoa que se sentia cansada, essa pessoa que se sentia pesada, essa pessoa que se sentia bloqueada, seja livre em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus, ó meu Deus e meu Pai, que neste momento, ó Pai, o Senhor possa trabalhar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu te peço Senhor, eu te peço, meu Deus, julga a causa dessa pessoa, julga a causa dessa família, julga a causa dessa mulher, julga a causa deste homem, pois está escrito, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, repreenda as enfermidades, repreenda as perturbações, repreenda a inveja, dá livramento Senhor, dá livramento essa pessoa, dá livramento meu Deus, essa família, que o Senhor cubra todos com teu sangue, repreendendo essa perseguição no trabalho, repreenda essa perseguição no bairro onde esta pessoa mora, essa perseguição na família, essa perseguição aos amigos, essa perseguição, ó Pai, que está querendo destruir esta pessoa, Senhor envia os teus anjos nesta manhã, pois está escrito, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu teme, para os livrar do mal, livra-nos do mal Senhor, livra essa irmã do mal, coloca o anjo na frente dos filhos, coloca o anjo na frente do esposo, coloca o anjo na frente da esposa, coloca o anjo meu Pai, na frente dessa mulher e na frente desse homem, coloca o anjo aí na frente dessa casa, guarda Senhor a nossa entrada, guarda Senhor a nossa saída, guarda os nossos caminhos, guarda as nossas veredas, guarda os nossos passos, guarda a nossa trajetória, nos proteja Senhor, e não permita que nenhum mal nos alcance, não permita que nenhum mal nos destrua, não permita que nenhum mal, Senhor, esteja sobre nós, mas nós queremos a Tua bênção, o Teu livramento, a saúde que vem do Senhor, meu Deus, cobra essa irmã com o Teu sangue, do alto da cabeça aos pés, cobre este irmão com o Teu sangue, do alto da cabeça aos pés, repreenda a fúria, repreenda a inveja, repreenda a maldição, repreenda os laços de Satanás, repreenda os laços malignos, e no nome de Jesus Cristo, guarde a todos, ó Pai, debaixo do Teu livramento, guarde a todos, meu Pai, debaixo da Sua misericórdia, guarda a todos, debaixo da Tua paz, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, fortalece a nossa vida, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, querida família, eu quero ler neste momento o versículo da Palavra de Deus, que está no livro de Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo de número 6, verso de número 11, Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as ciladas do diabo. Irmãos, o revestir da armadura de Deus é fazer o que nós estamos fazendo. Nós vamos aprender através desse texto sagrado, sobre a necessidade de nos revestirmos dia após dia das armaduras de Deus. Sabemos que todo o exército no mundo inteiro, de todas as nações, cada dia que passa, eles estão se aprimorando mais, eles estão cada vez mais armados, para que eles possam vencer os seus adversários. E desde as nações mais ricas, ou aquelas mais pobres, mais simples, estão todas, todos os dias, buscando armas potentes. Mas eu quero dizer algo para você, que existe uma luta que ela é espiritual. Essa luta para nós vencermos os nossos inimigos e nos defender dos ataques, apenas através das armas espirituais. E a Bíblia diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, as armas que nós lutamos, não são carnais, mas são armas espirituais, poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Ou seja, o inimigo virá contra nós. O inimigo virá em nosso encontro, mas eu quero te dizer que Deus é aquele que já está nos dando todas as armaduras para este combate. Sabemos que o nosso inimigo não dorme, nosso inimigo anda planejando os seus ataques. Porém, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aqueles que estão no mundo. E quem é que está em nós? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando Ezequias foi ameaçado pelo rei Sennacherib, o que nós observamos, irmãos, é que Ezequias foi buscar a ajuda de Deus. Nós que estamos orando aqui, nós não estamos falando palavras ao vento. Nós estamos buscando a ajuda de Deus. E naqueles dias, Ezequias disse para o povo, sede forte, corajosos, não temais, não vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que vem com ele, porque há um maior conosco do que aquele que está com ele. Minha irmã, o crente mais fraco aqui dessa live hoje, é mais forte do que qualquer demônio no inferno. O crente mais abatido nessa live hoje, ele é mais forte do que qualquer demônio no inferno. Sabe por quê? Porque maior é o que está com você. Maior é o que está na sua casa. Maior é aquele que se alistou para lutar com você. E o Senhor está dizendo, eu sou contigo para te livrar. Naqueles dias, Ezequias orou e Deus disse, nessa cidade o inimigo não entrará. Pelo mesmo caminho que veio, ele vai voltar. Sabe por quê? Porque Ezequias estava revestido das armaduras de Deus. Hoje, revista do poder de Deus. Revista da palavra de Deus. Deus, porque as armas da nossa luta não são carnais, são espirituais. Enquanto você está orando, minha irmã, Deus está fazendo inimigos saírem do caminho da sua família. Enquanto você está repreendendo, doenças estão sendo expulsas pelo poder de Deus. Enquanto você está orando, maldições estão sendo quebradas com fogo pelo poder de Deus. Revista das armaduras de Deus. Não fica brincando com o diabo, meu irmão. Não fica brincando com o satanás. Tem gente que não ora, não busca, não consagra. Está dizendo, o diabo está debaixo dos meus pés. Se você não está na posição de um soldado, não diga que o diabo está debaixo dos seus pés. Porque ele pode lhe dar uma rasteira. Mas lembre-se de uma coisa. Não é a minha força, mas é a força de Deus. Não é a minha capacidade, mas o poder que está emanando de Deus na minha vida. Não é a minha inteligência, mas a virtude do Espírito que me cobre para vencer. Nesta manhã, revista do poder de Deus. Escute palavras, pregações. Ligue o rádio, escute louvores. Vai para as vigílias, vai para os montes. Você que a sua igreja permite ao monte, vai aos montes. Você, minha irmã, que pode estar em um círculo de oração. Você que pode estar em um retiro espiritual. Meu irmão, tudo o que você fizer em relação ao reino. Você está agregando armas para a sua vida. Você está agregando armas para essa batalha. Você está agregando armas para a peleja. Que Deus te abençoe. Que Deus os revista com o poder dele. No nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou voltar meio dia. Meio dia eu volto com vocês. Até lá, povo de Deus. E que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Se inscreva nesse canal. E mostre para a irmã Isabel que você está apoiando essa grande obra. Um abraço. E que Deus guarde a todos. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe. Obrigado.